O motociclista circulando em piso molhado, ou então com areia, opa, perigoso, né? Motociclista transitando aí numa pista com piso molhado, então areia, o que ele deve fazer? Utilizar os freios traseiro e dianteiro de forma brusca, acho que o problema todo tá aqui, né? Você vai frear de forma brusca justamente numa pista que tá molhada ou com areia, onde a aderência é pouca, vai cair, né? Então letra A tá fora. Utilizar somente o freio traseiro? Olha, eu sei que muita gente pensa que o freio dianteiro não pode ser usado, principalmente numa situação dessas aqui. Pode sim, e tem que ser utilizado numa proporção adequada. E essa alternativa B, ela já seria eliminada só por essa palavra aqui, esse termo somente, é a chamada casca de banana, e são armadilhas que são colocadas nas alternativas, que em 90% das vezes faz com que essa alternativa seja errada. E nesse caso não foi diferente. A alternativa B está errada, pode eliminar. Utilizar o freio dianteiro e traseiro simultaneamente? O que é simultaneamente? Ao mesmo tempo. Sim. E quando eu digo na proporção exata, é pelo seguinte. A motocicleta, ela tem uma capacidade de frenagem maior na roda dianteira, certo? Portanto, você precisa de imprimir maior força sobre o freio dianteiro. Ronaldo, mas com a pista molhada ou com a areia, será legal eu frear com mais força na roda dianteira do que na traseira? Aí que está a questão. Então, numa condição dessa, você pode usar os dois freios, porém usar o da frente menos um pouquinho. Não na proporção de 70-30, porque o certo é isso aqui, 70%. Frenagem na frente, 30% frenagem na traseira. Essa é a proporção. Se você está numa pista escorregadia, com areia ou água, coloque isso aqui 50-50, tá bom? Mesma força na roda da frente ou roda de trás, o freio de trás. Mas simultaneamente, sim, tem que usar os dois. Utilizar somente o freio dianteiro, olha somente aqui de novo, ó. Viram? Então, a alternativa D está fora. A resposta é letra C. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. Na demarcação de espaço destinado ao deslocamento de bicicletas, que são ciclovias e ciclofaixas, deve ser utilizada a tinta de cor, olha gente, para demarcar áreas de ciclovia e ciclofaixa, a cor é vermelha. Inclusive, a cor vermelha, você só vai encontrar ela no trânsito, isso quando a gente fala cor vermelha, é no pavimento, tá pintura no chão, no pavimento. Vai encontrar, para demarcar ciclovias e ciclofaixas e também naquela cruz do pronto-socorro, ok? Uma cruzinha vermelha, ciclovia e ciclofaixa vermelha. Só nessas situações você vai encontrar aí a cor vermelha, tá bom? Ah, Ronaldo, mas eu vejo faixas de pedestres aí, é muito comum. Eles colocam a faixa branca, né, de demarca ali a travessia do pedestre, e intercalando com a faixa branca tem uma cor vermelha. O que o órgão de trânsito tem feito aí? Ele tem colocado um fundo vermelho e pintado a faixa branca por cima. Para que serve essa cor vermelha de fundo? Para dar contraste, para quem vem de mais longe conseguir ver a faixa de pedestres. É válido? Pode até ser que sim, mas pela legislação de trânsito está incorreto, porque a cor adequada para fazer contraste entre o pavimento e a sinalização, no caso a faixa de pedestres, é a cor preta. Ela é a cor adequada. Ô, Ronaldo, então está errado, o órgão não poderia fazer assim? Não poderia, mas faz e assim fica, né? Como a gente não tem uma forma de coibir esse tipo de situação, não sei se alguém entrar com a ação pública aí, exigindo que a sinalização seja adequada ao que o manual técnico de sinalização determina. Esse é um manual que foi publicado e elaborado e publicado pelo Conselho Nacional de Trânsito. Então vale para qualquer lugar do Brasil, né? Ao sair pela esquerda de uma via sem acostamento e de sentido duplo de circulação, o condutor deverá, ou ele quer sair dessa via. Essa via, ela não tem acostamento. Está escrito aqui, ó, sem acostamento. E ela é de sentido duplo. Vai e vem veículos. Então o que acontece? Eu quero virar para a esquerda, sair dessa via sem acostamento, sentido duplo. Vamos lá. Em pista com circulação nos dois sentidos, não é permitido sair pelo lado esquerdo. Aqui fala sair pela esquerda, né? Não é permitido sair pelo lado esquerdo. É permitido sim, tá? Aqui está dizendo que não é permitido. Isso não é verdade. Você estando numa via de pista dupla, ou de... Aqui fala pista dupla. É pista com dois sentidos. Mão dupla. Eu não posso sair pela esquerda? Pode sim. Está fora. Aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou linha divisória da pista? Essa aqui certamente será a resposta. Eu já vou explicar porquê. Aproximar-se o máximo possível do bordo esquerdo e executar a manobra no menor espaço possível. Eu não posso aproximar o máximo que eu puder do bordo esquerdo dessa via? Porque senão eu vou estar atingindo a contramão. Perceba, ela é de sentido duplo. Se eu chego totalmente para a esquerda, eu pego a contramão. Aí, transitar pela contramão já não pode, né? E a alternativa d. Aproximar-se do acostamento. Olha, do acostamento. Aqui já disse que é sem acostamento. Então, a gente eliminou aqui a letra d também, né? Ficamos, obviamente, com a letra b. E eu vou explicar porquê. Você tem aqui... Eu vou desenhar bem pequenininho, porque o espaço é pouco. Você tem aqui um cruzamento. E essa pista onde você está aqui, ela é de sentido duplo. Ela vai e ela vem em trânsito. Aí você quer virar para a esquerda. O correto é você chegar para a esquerda. Mas tem que chegar para a esquerda sem atingir a contramão. Por isso que você tem que vir até o centro da pista. Ou linha divisória. O que está escrito aqui, ó. Aproximar-se o máximo possível do eixo da via. Ou da linha divisória. E aí, então, fazer a manobra já buscando a mão de direção lá. Ok? Confirmada aí, letra b para você. Assinale a alternativa correta que completa a questão. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, as da esquerda são destinadas a e ao dos veículos de maior porte. Então, o que é que acontece? Eu tenho aqui dois espaços a serem preenchidos. E para cada espaço desse, eu preciso de um termo. E esses termos, normalmente, eles vêm separados por ponto e vírgula dentro da alternativa. Então, se são dois espaços, eu preciso de dois termos. A alternativa A tem termo 1, ponto e vírgula, termo 2. Se tiver alguma alternativa com só um termo, ou então com mais de dois, você sabe que já não encaixa aqui. Você já pode eliminar. Certo? Mas é que todos, pelo que eu estou observando, tem dois termos. Ó, termo 1, termo 2. Termo 1, termo 2. Termo 1, termo 2. Então, não dá para eliminar aqui por esse macete. Mas vamos analisar. A gente pega esses termos, coloca aqui dentro e lê de novo para ver se faz sentido. Olha, se a gente colocar parada aqui e estacionamento aqui, vai ficar assim, ó. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, as da esquerda são destinadas à parada. Quer dizer que a faixa da esquerda é destinada à parada? E a faixa da direita é destinada ao estacionamento? Faixa de trânsito é por onde os veículos circulam, não é lugar de estacionar. Então, nem parar, nem estacionar. A alternativa A está fora. Ultrapassagem e cruzamento? Não quer dizer que as faixas da esquerda é destinada à ultrapassagem? Beleza, a gente ultrapassa pela esquerda. E as da direita é destinada ao cruzamento? Como assim? Ficou desconexo, né? Então, aqui, ó, está fora. Alternativa B, eliminada. Então, as da esquerda são destinadas à passagem. Passagem, avançar à frente de outro veículo sem mudar de faixa. E a da direita é destinada ao retorno? Depende, tem retorno que é feito pela esquerda também. Ficou muito vago, não coube. Agora, a última aqui, a ultrapassagem e deslocamento. Então, vamos lá. Tem que ser a alternativa dele. Então, a gente vai ler e vai ficar assim, ó. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, as da esquerda são destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. Exatamente, a faixa da esquerda, ela é destinada a ultrapassar e aqueles veículos também que circulam em maior velocidade. Quanto mais rápido, mais à esquerda. Quanto mais lento, mais à direita. Tanto que se a gente tem uma pista aqui com várias faixas, todas no mesmo sentido, olha, A da esquerda são os veículos mais rápidos, ultrapassagem. E a faixa da direita, veículos mais lentos. Esses não vão fazer ultrapassagem. Então, está aí confirmado para você a alternativa D como resposta. Verificar se o espaço é suficiente, sinalizar com antecedência e retornar à posição anterior são procedimentos para executar o quê? Então, nós temos aqui três coisas. O espaço é suficiente? Eu devo sinalizar com antecedência? Eu devo retornar à posição anterior? Quando a gente fala de espaço suficiente, a pessoa já logo pensa de baliza. Não, eu vou fazer uma baliza, será que o espaço é suficiente? Eu preciso sinalizar com antecedência para mostrar que eu vou fazer a baliza? Sim. Mas eu preciso retornar à posição anterior? Não, porque a baliza, você saiu do meio da rua, entrou na vaca e ficou. Então, aqui para a baliza já não serve, né? Mas vamos lá. Para passar outro veículo em movimento, eu preciso de analisar se o espaço é suficiente? Passar. O passar por outro veículo se distingue do ultrapassar justamente pelo fato de que ultrapassar você vai para a contramão ou para outra faixa, faz a manobra e depois retorna à faixa de origem. Então, esse é o ultrapassar. Você retorna à faixa de origem. Na passagem não existe esse retorno à faixa de origem. Na passagem você nem muda de faixa. O veículo está numa faixa, o que você vai ultrapassar ou vai passar. Você está noutra faixa, essas duas faixas com o transo fluxo na mesma direção. Você acelerando mais que ele, você vai passar por ele e vai embora. Mas você não muda de faixa. Então, a passagem aqui não se encaixa bem porque na passagem não acontece esse retornar à posição anterior. Então, a letra A está fora. Deslocamento lateral. Deslocar lateralmente é mudar de uma faixa para outra. Pode ser. Mas o deslocamento lateral não obrigatoriamente te faz voltar para a posição anterior. Não. Você pode estar na faixa da esquerda, deslocou para a da direita e pronto. Não precisa retornar para caracterizar a manobra. Então, a letra B também não se encaixa bem aí. Ultrapassar por outro veículo em movimento. Aí sim. Quando você vai ultrapassar, você precisa verificar se o espaço é suficiente. Você precisa sinalizar com antecedência. E você precisa, após efetivada a ultrapassagem, retornar à faixa de origem, que é esse terceiro ponto aqui. Certamente será essa a resposta. E vamos para a alternativa D. Entrar em via arterial. Para entrar em uma via arterial, isso que a alternativa nem diz de onde você está vindo. Se foi de uma via coletora, uma via local, de onde foi. Você vai entrar em uma via arterial. Uma via de fluxo principal. Você tem esse lance aqui de retornar à posição anterior? Não. Você vai entrar, você vai sair de uma posição e entrar na outra. Então, não se encaixa também. Confirmando aí a alternativa C, a resposta. O conjunto de informações que o condutor deve ter, chamamos de... Conjunto de informações que o condutor deve ter... Deveria ter uma vírgula aqui, né? Chamamos de quê? Atenção. Atenção é um conjunto de informações? Não. Atenção é um comportamento do condutor, né? Está fora. Previsão é um conjunto de informações? Eu até concordo que a capacidade de previsão do condutor tem relação direta com a vivência dele no trânsito. Mas não é o conjunto de informações que... Essa previsão não é exatamente o conjunto de informações. Então, letra B aqui. Não. Conhecimento é um conjunto de informações? Aí sim, né? Concordam comigo? Confere aí, ó. Conhecimento. Conjunto de informações. Ainda posso até dizer mais. É um conjunto de informações processado, né? Também não adianta você ter informação e não processar. E não é conhecimento. Então, aqui, certamente, será a resposta. Decisão. Uma decisão também é um comportamento do condutor e não um conjunto de informações. Então, aqui, letra D está fora. Confirmada aí. Letra C para a gente. Questãozinha fácil relacionada aí à direção defensiva. Elementos criados para evitar a transposição de faixas de trânsito. Bom, nós temos aqui... Vamos desenhar, né? Já que o bacana aqui do professor é bom de desenho, para não dizer o contrário, né? Imagina que isso aqui no meio é um canteiro central. Então, subindo aqui, nós temos algumas faixas de trânsito, todas na mesma direção. Ok? E no sentido contrário, nós temos algumas faixas de trânsito também na mesma direção. Qual que é a diferença da sinalização horizontal aqui, nessas que estão no pavimento, na pista, para quem está subindo de para quem está descendo? É quem está subindo, a linha aqui é pontilhada, seccionada. Isso permite ele fazer transposição de faixa livremente, tá? Ele pode mudar de faixa porque a sinalização permite. Quem está descendo, a linha é contínua. As linhas, né, são contínuas. Então, quem vai descer aqui não pode mudar de faixa. E a pergunta aqui quer dizer exatamente isso. Olha, elementos, que elementos que são criados para evitar, evitar essa transposição de faixas. O órgão de estrangeira sinalizou, não quer que você mude de faixa porque a linha é contínua. O simples fato de você fazer essa transposição aqui, já é infração de trânsito. Mas aí dependeria de ter um agente ali fiscalizando para poder te autuar e aquilo virar multa. E se não tiver o agente, qual que é o dispositivo, que elemento que foi criado com a finalidade de evitar essa transposição? São aqueles dispositivos de canalização. São aqueles tachões, né, vamos colocar assim, os tachões aqui, bem altos, que é para evitar mesmo que a pessoa saia de uma faixa e transponha para outra. Sinalização de alerta não é, marcadores de perigo não é, marcadores de alinhamento não é. Dispositivos de canalização são esses elementos criados aqui para evitar a transposição de faixas. Pode marcar aí letra A.